Agora eu vou mostrar pra vocês a mochila do Jun também A mochila do Jun assim eu vejo todos os dias é bem organizada E é uma criança de primeiro ano também né gente Então não tem tanta coisa assim, mas ele carrega assim bastante coisa E eu não sei, eu acho que eu vou montar Eu mostro pra vocês de sexta-feira que é de hoje E quando eu for montar ela, que é pra segunda-feira Quando a gente prepara toda a mochila Eu também vou filmar pra vocês pra mostrar como que é toda a nossa segunda-feira Toda assim, o nosso final de semana pra organizar a mochila dos meninos né Porque é uma coisa assim que não é fácil Tem muita coisa que a gente separa, coloca mochilinhas E manda pra eles no primeiro dia de aula Pra eles usarem a semana inteira Então daqui a pouco eu mostro pra vocês Giovanni, muito obrigada por você ter permitido de mostrar a sua mochila Viu? Muito obrigada Obrigada É um prazer essa nossa, o elo de amizade Ouviu? E começo a fazer a limpeza, ok? Menino lindo, da mamãe Ele falou que não precisava guardar Porque amanhã ele não vai levar nada pra escola Então ele vai dar uma organizada E vamos ver se depois eu consigo mostrar pra vocês o que era pra tirar E o que realmente ele vai usar Porque está um pouco assim difícil de saber aqui né Agora fica aí com o garotinho tocando Giovanni toca aí alguma coisa Giovanni Tô com uma coisa Tô com uma coisa Tô com uma coisa Tô com uma coisa Ah é, esqueci de mostrar aqui Ele sempre vem Vocês podem perceber que ele está com roupa de educação física né Porque ele troca lá E aqui ele guarda O blazer dele De qualquer jeito Esse blazer caríssimo Tem a camisa dele E a calça Tá imunda né Precisando lavar E a calça dele Então são essas coisas que ele leva pra escola Todos os dias ele leva E sempre nessa mesma ordem Nessa mesma ordem E ele sempre precisa também de uns sacos desse né Que ele leva E é isso gente O bom desse uniforme aqui Que você estendeu Passou uma ou duas horas Ele já volta inteirinho Não precisa passar Essa daí é um dos benefícios Então na máquina tem a lavagem de ternos né E eu coloco lá Que são peças delicadas Ternos Eu só coloco lá no sistema E eu lavo em casa mesmo O uniforme dele Tem gente Tem muitas pessoas Que não lavam em casa né Eu acho também porque A máquina não ajuda Mas Essa máquina aqui de casa Dá pra lavar E eu lavo super tranquilo As camisas dele As camisas dele Normal né Acho que São brancas E todo mundo Que usa camisa branca Homens Principalmente Suja bem Essa parte da gola Aí eu passo Um produto na gola Deixo aqui E jogo pra lavar Quando eu tiro Na máquina Tá super branquinho Super bonitinho Pra poder usar E é isso Não tem mais nada Giovanni Muito obrigada Por você ter tocado Obrigada Pela tua participação Falante Fui Tchau Bora Ai que tá calor Espera só um pouquinho Tá bem frio Bom Agora eu vou mostrar O que o Jojo Tem na mochila dele Fala em português Porque o pessoal Eles são brasileiros Hoje não tinha música E ele levou o livro de música E eu? Bom A mochila do Joon É essa Tá vendo que ela tá super cheia Vamos lá Joon Me ajuda aqui Amigão Tem o estojo dele E aqui Aqui sempre é obrigatório Ter cinco lápis preto É obrigatório ter cinco lápis preto Então tem aqui Tem a caô em piso Borracha E tem mais lápis aqui Porque eu sou dessas Eu sou de lotar o estojo do menino de lápis Pra não ter Pra não faltar Oi filha Eu vou tirar tudo do Joon Tá vendo que o do Joon É mais organizado Mas é também É porque eu ajudo Mas o Joon Ele é organizado Tem o Jucho O Jucho a gente Ai que bonitinho Olha aqui Jucho é um caderno de desenho Que nas horas vagas dele Olha que legal esse Que nas horas vagas Ele faz os desenhos dele É um alien Ai que bonitinho O que é isso? É? Vai qual? É isso Essa Essa Ah Ai ele falou que tá estranho Você não terminou né? Hum Ai que fofinho Que isso? Asimari e mokuro Mokuro é que não é o que é Olha Bom isso daqui Quando o Joon tá na folga Ele faz né Essa pasta aqui é onde ele coloca os recados Onde fica o Onde fica o Onde fica o Várias coisas Onde fica as tarefas dele Então daqui é uma das tarefas que ele traz pra casa É o caderninho de leitura dele Eu sempre tô assinando aqui o caderninho Ai ele traz de volta os testes dele As coisas que ele faz na escola Ele sempre tem que colocar dentro desse saquinho bem organizado Aqui é o texto Não Isso daqui é atividade Lição Isso daqui é o que? O teste? Isso daqui é atividade da sala de aula também Caderno de recado né Que eu já mostrei pra vocês como que é que funciona Deixa eu ver Todos os dias Ele escreve aqui o recado E se eu tiver algum recado eu escrevo aqui Um livrinho de atividades E o jornalzinho da escola E a atividade daqui é Shikudai né Como que fala o Shikudai mesmo? Lição de casa Aí essas coisas aqui Fica tudo guardado na pastinha dele aqui Bom, tem o livro de Adorechi Seikatsu Que eles falam sobre tudo, sabe? Sobre esporte, sobre natureza Sobre ajudar em casa De tudo De tudo Atividades Esse daqui é o Stachiki É um plástico É um plástico Que você coloca debaixo da folha Assim né Pra você poder escrever Pra não marcar a página seguinte Livro do Jun de leitura De Kokugô Kanji e Doriru Que esses daqui são Doriru são Praticamente são cartilhas né No Brasil como fala E esse daqui eles Treinam o Kanji Tá vendo? Aí eles aprendem A fazer o Kanji Assim E depois vem atividades Pra colocar os Kanjis Aqui é o caderno De você escrever o Kanji O que muda A diferencia Os Kanjis Do Giovanni Pro Jun É o mesmo caderno Vocês viram Que até a mesma estampa É aqui ó É o tamanho dos quadrados Então como o Jun É primeiro aninho né Os quadrados São bem maiores E olha que letrinha Feio Tá bonita Até essa letra Esse daqui É o caderno de Kanji Esse daqui É o de Kokugô Que seria o de japonês né De textos Que você não corrige E também ele escreve o Nick Que seria o diário né Você escreveu ali o Nick? Não Então tem que escrever Esse daqui é a cartilha De matemática Tudo assim Matemática dele Ele já tá vendo horas Dezenas também Eles já tão vendo Ah esse daqui é o novo Doriro deles né A nova cartilha De matemática Ele falou que é fácil Esse daqui é o de matemática O caderno de matemática Deles né Eles copiam da lousa Livro de matemática dele E aqui também tem bastante atividades No livro E hoje ele levou por engano O livro de música Ah esse daqui é o outro Estadiki né Que é o Igual eu falei pra vocês Coloca na página Na folha anterior Pra poder escrever E aqui é o de música né Eles aprendem a ler Mamãe Aqui falou O que eles tem Não Você falou que tava frio E é isso gente Que tem na mochila do Joe E aí quando ele vai pra escola né Tem um conjunto de talheres Que ele leva Tem uns lenços Que ele leva Aí aqui nessa parte Tem essa folha aqui Que aqui ele indica Segunda, terça, quarta, quinta, sexta E fala o que Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta A aula O que vai ter O que vai usar Quais são os pontos Teste Os pontos da semana O que que eles vão fazer na semana E é isso É isso daí É assim que a gente se organiza Aqui Com esses pequenos Vira e mexe Às vezes muda algum detalhe Assim E eu sempre vou começar a fazer Mostrar a mochila dos meninos Porque muitas pessoas pedem E realmente é diferente De outros países né E se você conhece alguém Assim que tá pra vir pro Japão Quer saber como que é O material É bem sossegado Apresenta o nosso canal Vários vídeos Mostrando materiais escolares Das crianças E eu vou continuar Com a segunda parte Com o material escolar do Jun Vai retornar pra mim Em breve a caixa dele né E aí eu vou mostrar pra vocês E vou repor tudo que tem lá dentro Vou arrumar Vou organizar Pra ele Embarcar agora Pro segundo ano Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de clicar no gostei De compartilhar E de comentar aqui O que vocês acharam De mais estranho E o que vocês acharam Assim de Interessante né Que as crianças levam Aqui do Japão Comenta aqui pra mim No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Os conjuntos de tintas O instrumento do Jun Também né Que ele leva o Pianica Aí eu vou mostrar tudo pra vocês Mas vai ser no próximo vídeo Então dê bastante like Nesse vídeo aqui Pra mostrar pra mim Se vocês gostaram Ou não De ver as coisinhas Das crianças Tá bom Muito obrigada Por você ter assistido Não se esqueça De comentar aqui Um grande beijo Segue a gente lá Nas redes sociais No Instagram E no Twitter No Twitter Porque eu sempre tô lá Fazendo live Beijo Tchau Fui Tchau